Falando em dentadura, é, o Carlin, rapaz, o Carlin ficou igual a um asno, é igual a um asno, o Pedrosa mesmo falava assim, ó, o Carlin tá parecendo um asno, com aquela cara larga dele, quando ele pôs um par de dentadura na boca, e aquilo dava uma risada, rapaz, ó que abria, assim, cê pensava, cê murcha a orelha, vai dar coisa, ô menino, eles arrumaram uma dentadura grande pro Carlin, o Carlin era vaqueiro, junto com o Pedrosa, lá na fazenda Boa Vista, é, no Manteninha, o Pedrosa, rapaz, não sei onde que o Pedrosa arrumou um caboclo pra fazer uma dentadura, daquele tamanho, o caboclo já tinha uma bocazinha meia, meia graúda, né, só que a dentadura foi maior que a boca dele ainda, é, e diz que foi o Pedrosa que arrumou aquilo, é, então, eu sei, e quando, rapaz, às vezes tava projando com a gente, eu não sei se a dentadura tava incomodando, se ela tava escorregando, se ela não tava dando conta de acertar o, o parmiado, certo, mas de vez em quando ele empurrava aqui com a língua, saia pra fora, ah, rapaz, eu não sei se era mais feio olhar um cavalo morder no, no ferro de um, de um freio, ou se era mais feio olhar o Carlin, porque a, que a baita de cada dentadura pra fora, e o Pedrosa ficava indo, falando assim, ficou boa, né, ô Carlin, ficou boa, né, justinho, com escuridão de pedrozinho. Chegou a hora do Mineireis!